Olá, mais uma vez bem-vindo aqui ao Café com Dalton. Bom, vamos bater um papo sobre essa questão de quarentena. Então, eu moro numa casa em Curitiba, capital do Paraná, no sul do país, com a minha esposa Andréa. Nós optamos por não ter filhos e nós já moramos aqui desde 2000. Então, teve esse problema aí do vírus, do Covid-19, teve a quarentena e a Andréa trabalha numa instituição renovada aqui em Curitiba e entrou em regime de home office. Então, ela está trabalhando em casa. A Andréa praticamente está há dois meses sem pôr o pé na rua e não sente falta nenhuma. E eu comentei com ela, com a Andréa, desde adolescente que eu sou muito caseiro, até excessivamente caseiro. Meu prazer é não sair de casa, eu paro para não sair de casa. Eu também não sinto falta nenhuma de sair de casa. Evidentemente, eu tive que sair para fazer compras de alimento em mercado e farmácia para comprar medicamento. Só isso, o mínimo é indispensável. Eu não bem esperava acumular tudo que tivesse que comprar e fazia uma viagem só para fazer todas as coisas. E eu fazia o mais rápido possível, com máscara, com óculos. Óculos eu já uso mesmo, boné. Chego em casa, tiro toda a roupa, já na entrada, ponho para lavar, no sentido de nos preservar. Cada um faz o que acha que deve fazer, cada um tem uma noção, uma perspectiva da realidade diferente. Eu não quero ir sem debate aqui, não é essa a questão. Você vê como é que as coisas são relativas. Quantas pessoas estão se sentindo oprimidas, reprimidas de terem que ficar em casa com as famílias e principalmente consigo mesmo. E para mim é um prazer enorme, uma satisfação enorme não ter que sair de casa. Estava acontecendo com a Andréia, se o regime de home office da empresa dela for definitivo, eu estou pensando até em vender o carro e ficar a pé. Eu já não gosto mesmo de dirigir, eu detesto dirigir. Dirijo por necessidade e por obrigação. Então vai ser menos uma despesa, menos uma manutenção, menos uma dor de cabeça. As opções aí de táxi e de Uber estão cada vez melhores, maiores e mais baratas. Então passa a fazer compra de táxi, de Uber e vamos nos virando, ficando mais ainda com o prazer de ficar em casa. Isso porque nós estamos numa cidade que é muito boa, Política, que tem diversos parques com muita natureza, com muitos lagos, muita água. E é gostoso também de sair e ir passear. Mas isso no calor, quando dá um sol, Política é uma cidade. É a capital mais fria do Brasil, com as temperaturas médias mais frias do Brasil. Então, embora eu curta muito verde, a natureza, eu gosto mais de mato, bosque verde do que de praia. A Andréia curte mais praia, mas eu sou assim. Quanto mais ficar em casa, melhor. E hoje é só isso. Eu fico por aqui e eu deixo um grande abraço para você neste tão modesto Café com Nelto. E hoje é só isso. E hoje é só isso. O que é isso?